Bom dia povo do grupo Os filhos de Santa Vitória Estou aqui para mostrar para vocês Aqui é um litro de refrigerante O vasilhame Essa água que vocês estão vendo aqui é amarela É água de flor de mamão macho Está aqui, tem um pé de mamão fêmea Que bota mamão E tem o pé de mamão macho Que é esse aqui, não coloca mamão Ele coloca só as flores Não coloca mamão, as flores do mamão aqui Eu acho que muita gente conhece Isso aqui é um santo remédio Eu estou portando aqui Esse vídeo aqui no grupo Para vocês, alguém da família Que sofre com diabetes E colesterol alto É só tomar água, cozinha água numa panela Com as flores E deixa esfriar a cor e coloca Num vasilhame assim e coloca na geladeira Fica tomando, de vez em quando Toma um pouquinho, não pode tomar muito Porque ela amarga muito Aí você só cozinhou Fica tomando, bota na geladeira Fica tomando uns pouquinho A água da flor do mamão A diabetes acaba Não é para controlar a diabetes Ele faz, é curar Então, espero que eu possa ter ajudado As pessoas do grupo Que conheçam pessoas diabéticas Informe Isso aqui é um santo remédio Adeus remédio controlado Obrigado Fica tomando um santo remédio